Marquinho na bola, chegou na área, gol de cabeça, olha o Conca livre, é gol! 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 Mais líder do que nunca do Brasileirão! No jogo aéreo o Fluminense tem se dado bem! Veja aí a bola cruzada, o Gun tentou o gol, só que no desvio a bola sobrou, livre para o craque, Dario Conca! Definindo e colocando na rede, olha lá o domínio e o toque rápido! Fluminense na frente em volta redonda Conca, é alívio em Conca Fluminense 1, Havaí 0 E a festa da torcida tricolor no Estádio da Cidadania Fluminense na ponta do campeonato brasileiro Emocionante o Brasileirão 2010 Quando apita o árbitro e o Fluminense vence o Havaí por 1 a 0 O gol do Conca Aí Muricy Ramalho comemorando com a torcida A torcida feliz da vida em volta redonda em todo o Brasil A vitória do Fluminense